Para deputado federal, vote em Paulo Magalhães 5529, vote em Paulo Magalhães Para deputado federal, vote em Paulo Magalhães 5529, vote em Paulo Magalhães Vote em quem você já conhece Vote em quem você confia E se tem trabalho prestado ao povo Ele é forte, vem de novo Ele tem amor pela Bahia Esse luta pelo povo O povo sofrido na região Ele é sério e vai à luta Sela pela educação 5529, é Paulo Magalhães 5529, é Paulo Magalhães 5529, é Paulo Magalhães 5529, é Paulo Magalhães Para deputado federal, vote em Paulo Magalhães 5529, vote em Paulo Magalhães Para deputado federal, vote em Paulo Magalhães 5529, vote em Paulo Magalhães Para deputado federal, vote certo Vote em Paulo Magalhães Esse você pode confiar Paulo Magalhães 5529, vote em Paulo Magalhães 5529, vote em quem você já conhece Vote em quem você confia E se tem trabalho prestado ao povo Ele é forte, vem de novo Ele tem amor pela Bahia Esse luta pelo povo O povo sofrido na região Ele é sério e vai à luta Sela pela educação 5529, é Paulo Magalhães 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 5529, vote em Paulo Magalhães Pra deputado federal, vote em Paulo Magalhães 5529, vote em Paulo Magalhães